Minha terra é linda Como a flor nascida no mochito Não levem a mal eu gostar tanto dela Não me queiram mal por falar tanto dela Minha gente é boa como a água nascer no deserto Não levem a mal eu gostar tanto dela Não me queiram mal por esperar tanto dela E todos querem acorrentá-la E todos querem, querem roubá-la Minha terra é grande e será maior Se eu a fizer crescer, ai não levem a mal Eu gostar tanto dela Não me queiram mal por esperar tanto dela E todos querem acorrentá-la E todos querem, querem roubá-la E todos querem, querem roubá-la Minha terra é linda Como o sol A nascer no horizonte Ai não levem a mal eu gostar tanto dela Não me queiram mal por falar tanto dela Não levem a mal eu gostar tanto dela Não levem a mal eu gostar tanto dela Minha terra é linda como a flor Que nasce no mochito Não levem a mal eu gostar tanto dela Não me queiram mal por falar tanto dela Minha terra é linda como o sol A nascer no horizonte Ai não levem a mal eu gostar tanto dela Não me queiram mal por esperar Minha terra é linda Minha terra é linda Minha terra é linda E todos querem acorrentá-la E todos querem, querem roubá-la Minha terra é grande e será maior Se eu a fizer crescer, ai, não levem a mal Eu gostar tanto dela, não me queiram mal Esperar tanto dela E todos querem acorrentá-la E todos querem, querem roubá-la E todos querem, querem roubá-la